Olha lá, já quebrou. Vou colocar aqui antes que a funcionária cobre. Quebrou a cabeça do cavalo. Aqui nem caiu do cavalo, aqui é quebrou a cabeça do cavalo. Destroncou o cavalo. Olha essa bonequinha aqui, acabou de ficar sabendo uma notícia, falou assim... Jura? Não diga. Ah, ah. Tá pura senhorinha que fica sentada na beira da calçada. Só esperando o carro da funerária passar anunciando quem morreu. Olha lá. O jumento cavalo. Eles nunca andam só. Vai, anda raiz e é trovão. O dono da loja vem. No caso do Vanessa, o raiz já bateu faz hora. Faz tempo gente, olha o cabelo. O meu cabelo eu comprei a provisão do tempo. Quando vai chover ele arma. Na hora. Olha isso aqui, você colocar na mão assim e passar na cara da sua vizinha. Só trisca no zóio dela assim. Você tá fazendo um programa na rua, chega o homem, quanto que é o programa? Você fala assim, 30 reais. Extensão de unha, como é que fala? Eu fiz extensão de unha marroquina. É, é o novo modelo meninas. O dono que fala, aquele material que faz a unha? Fibra. Fibra fina ainda. Finíssima. Olha gente. Será que ele tá com o fio cheiroso no meio da bunda? Ah querido, uma hora dessa já suou tanto. Que tá até ardido. Esse porco com cara de nojo. Tá com cara de que não tem uma moeda dentro dele. Pobre, mas jamais sem tá maquiado. Olha como tá maquiado esse porco, gente. Sobrancelha feita e batom na boca. Nossa, olha de gente que vem vindo lá de cima, ó. Eu e a Vanessa, dá pra sair correndo lá pra cima, assim. A turma pensa que é arrastão, eles só saem correndo junto. Imagina, vamos entrar numa outra loja ali, tá falando, olha, saque seu FGTS aqui. Tem como fazer isso e nem nunca ter trabalhado com carteira registrada? Eu já trabalhei já, mas 18 dias só. Só 18 dias registrada? Cagaram na minha carteira, não sujaram. Ai, antes 18 dias trabalhado que nunca estreado, né Vanessa? Gente, nessa loja tem que passar o cartão do SUS, pelo amor de Deus. Subi na escala rolante ali, até mostrar pra vocês. Ai meu Deus. Não, Júlia. Ai que chique. Ai. Júlia, eu não consigo. Lógico, consegue. Já deu tontura já. Vai. Pobre não pode ir na escala rolante que dá ânsia. Quem disse que eu não subo na vida? Olha lá. Nossa, levar pra lá não tem as toalhas. Quando vai morrer, tá indo pro céu, olha lá, ó. Vai subir. Levemente. Igual o pica-pau. Bem devagarzinho pra subir, vai pra descer, vai ser rápido. A hora que chegar aqui é um buraco, é a mesma coisa que dá uma descarga. Ai, que lindo. Ai, tem tantas coisas bonitas aqui. Não dá nem pra fazer amor numa cama dessa. É deitar nessa cama aqui e brigar com o marido. Por quê? Se ele quiser, ele quer dormir no chão, uma cama bonita. Olha, imagina. Dá até dó de... De pôr o pé sujo aqui, encarnito. A unha que tem um pé de alface debaixo. Ai, crente aos pais. A unha tá uma foice. Se chutar uma bola, fura. Tá uma horta. Olha, tem um monte de roupa bonita. Imagina usar essa aqui à noite, gente. Vamos falar que você trabalha no pedágio. No Vioeste. A turma do pedágio usa a roupa de só cor, quem? Isso aí é boba... Quem tá correndo na polícia. Parece um vagalume. Só piscando assim, ó. Ai, a cueca do Mickey, que linda. Pra você, né, menininha? Porque esse meu marido usa isso aqui é muito broxante. Não dá? Você que tem o corinho do saco cheirando rato, aí ó. A combinação perfeita. Não tem o corinho ali entre uma greta e outra? Tem um nome aquele negócio ali. Como que é mesmo o nome daquele nervo ali? Tem um nervinho ali que tem. Quando tá com pelinho, é a mesma coisa de costa de rato. Coisa mais feia. Mas quando tá pelado, é feio também. Quando tá sem o pelo. Olha, na hora de descer, é escada normal. Não é escada rolante. Pra subir, ajuda pra descer e empurra. Que daí já comprou, né? Já tô descendo, olhando pra trás já, pra ver se não vem ninguém na voadora. Qualquer coisa, desce rolando. Ai, tem sutiã aqui, mas não pus silicone. O médico não fez em dez vezes, sem juro pra mim. Falei, então põe dois copos de óleo. O bico do peito fica pra cima. A marca Lisa tá mais barata. É Lisa, é Lisa. É Lisa, que daí não precisa depilar o peito, né? Põe óleo da Lisa, então. Eu queria ser um manequim, gente. Juro pra vocês. Por quê? Porque, ó, o corpo do manequim. Você vai ficar cinco minutos ali na vitrine, não tem um que passa e olhe. Ai, que os manequins mais lindos, gente do céu. Só esse manequim meio estragado, meio escuro aí. Que destuou. Vai. O homem já puxa o cabelo seu, você vai ver. O dono da loja oiou feio, eu saí rebentando já. O homem oiou pra Vanessa nos pés e a cabeça falou, que é pipoca? Gente, até nisso eu tenho azar. Fui pegar pipoca, o pomba entrou na frente e pegou. A Vanessa brigou com o pomba ali. A tu falou, que é aquela galinha brigando com a pomba? Pipoca, 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 pipoca. A pomba pegou a pipoca, mostrou o dedo pra Vanessa e saiu voando. Maior deboche ainda. Cheguei ali e a moça falou assim, oi, posso ajudar vocês? Falei, pode moça, você não sabe o que eu tô passando? Tô devendo pra tudo quanto é lugar. Peço ajuda da prefeitura e me ajuda. Você pode ajudar? Sorriso assim. Foi saindo o brilho dela na hora. Só faltou a trilha sonora da música, seu brilho sumiu. Já que quer oferecer ajuda, oferece ajuda boa. Ajuda de verdade. Uma ajuda que faça uma diferença na minha vida, que mude o meu ser e que transforme o meu espírito. Na minha é um saquinho de pipoca que eu já tinha resolvido. Tanta raiva que eu tô daquele pombo. O pombo pulou na cara dela, de voadora, com unha. Assim, ó. Nós estamos caçando loja pra nós entrar aqui pra mostrar pra vocês, mas não tá com muita opção. Mentira, a turma tá fechando a porta quando a gente tá passando. Fala, você tem umas trombadinhas vindo ali. Olha o Serasa anunciando, ó. Mandando mensagem pra turma. Fala, não vendo que isso aí tá criando um pelo de velho aqui no nome do SPC já. A gente combina. Olha, pior que é verdade mesmo, Vanessa. É fogo e gasolina. Olha, a calça igualzinho, a camiseta igualzinho, o cabelo armado. Olha lá, ó. Falei tênis. Né, vida? Eu falei pra você. Imagina levar você embora pra Inglaterra? A fotinho do casal, coraçãozinho. Ai. Fazer a mão da perna dele, viu? Bom, já dei a moeda nas lojas, não dá mais tempo, que daqui a pouco tem a consulta lá. Faz meia hora pra consulta, eu tenho que achar o caminho. Então vamos lá com nós. Já estamos no consultório aqui, já usei o banheiro. Ainda bem que tinha papel. Tinha? Uh! Nossa senhora, isso é luxo. Tinha aquelas pias quadradas aqui, a água vai por debaixo, eu não sei. Como que limpa aquilo? E eu tô procurando uma saída, pra ver se eu consigo tirar uma cadeira dessa daqui. Olha lá, querendo levar já. Como que pode? Olha, gente, olha que cadeira mais chique. E eu com aquelas cadeiras lá, caindo em pedaço lá em casa, com a tampa saindo. E eu que nem cadeira eu tenho. Ai, senhor, não é fácil. Em casa tem um balde cheio de cimenta e tampa, tem que sentar em cima. Daqui a pouco eu vou lá na consulta com a doutora. Se Deus abençoa, eu vou sair com uma orelha nova, uma orelha bonita, com um brinco pendurado. Menor. Uma orelha menor, que é o tamanho disso aqui. Parece um prato. É o Dumbo na vida. Se chacalhar, se chacalhar muito a cabeça, faz vento na turma de lá. Mas olha, consultório chique aqui, gente. Chiquérrimo. Acostumei, quero ficar doente direto. Mentira. Ai, prego. Até minha orelha começou a doer agora. Passa um ano de falar amém. Só trisca da gente e fala assim, ai, doença. É, pegue, pegue. Tomara que seja uma doutora bem calminha, bem, né? Que eu já fui médico e parecia que você estava lidando com um porco. Lidar com um porco comigo mesmo? Deus, ali, depois que você fez com aquela porca, eu nunca mais deixo você cuidar de mim. Gente, tem café, tem chá. Beba café, Vanessa? Eu não gosto de café. Nem de chá? Não tenho medo de fazer mais preso. E chá eu gosto, vou pegar um ali de chá. Vai dar um que você é chique. Olha lá. Como que mexe nisso? Olha lá, não sabe nem mexer. Quatro copas, eu bebi um dózinho. Da época que você fez curso de camareira? Não tem? Olha lá. Não tem? Ah, tem. Quentinho ainda. Cuidado pra queimar a boca. Tem tequila? Posso? Pode. Olha lá, agora vai. E o que tem aqui dentro? Tá muito feio, doutor? Tá inflamadinho mesmo. Tá? Tá, sim. Eu vou dar uma olhadinha desse outro lado agora. Esse lado também. Esse lado eu acho que tá vazando mais, viu? Eu vou até limpar, porque tá com uma secreção seca lá dentro. Verdade? Então nós vamos limpar e nós vamos começar o tratamento adequado, tá bom? Você tem muita descamação de couro cabeludo, sai muita casquinha, não tem, né? Sai, sai. Você já reparou que sua orelha descama aqui também? Gente do céu, olha que saiu de dentro do meu ouvido. Ninguém disse. Como que eu ando com... Meu Deus do céu. A doutora só foi cavocando assim, a hora que viu. Deixa eu ligar aqui. Gente, ó, a doutora olhou, expliquei pra ela que ela era a terceira doutora que eu tava indo e ela falou que eu não tenho fungo mais. Pode ser que eu tenha o fungo no outro dia, mas o fungo não tem mais. O que eu tô agora é com a otite externa crônica, que ela falou que vai tratar. Então, ela deu os remédios pra eu tomar durante uma semana. Daqui uma semana eu tenho que voltar aqui de novo. E daí ela vai ver como que tá, pra ver qual o remédio que ela vai dar. É um amor de pessoa, doutora. Bem atenciosa, bem gentil. Olha que pra arrancar toda aquela coiseira que ela arrancou do meu ouvido, sem doer, tem que ser gentil mesmo. Coitado, doutora, eu fiquei até com vergonha. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Vamos ver. Se dessa vez, cura, gente do céu. O último lugar que viemos agora aqui, gente, dentro do mercado, pra dar umas olhadas nas coisas, mostrar preço pra vocês. E aqui tem coisa que não tem lá em Coronel. Verdade. E tem que passar na farmácia, pegar os remédios que a doutora receitou. Gente, não aguenta mais essa vida de passar em farmácia e pegar remédios? Se nós estivéssemos comprando o tanto que nós tá andando... Nossa, não tô vendo farmácia aqui. Eu jurava que tinha farmácia. Tem que passar urgente numa farmácia. Tem que amarrar uma coleira ou no outro aqui pra não se perder. Ai, achei ali uma farmácia. Eu tava tão contente. Falei assim, é a primeira vez que eu vou num lugar e não entro numa farmácia. Tem que ir na farmácia de novo. Gente, penso num lugar de gente bonita. Parece que tá encardido, parece que tá acabando de chegar na roça. Ai, senhor, eu cheguei aqui no shopping de véia. Aproveito e pego o lubrificante. Uma amiga minha. Eu uso guspo. Ai, que baixa. Muito baixa. Ai, acabei de comprar o remédio. De jeito que 15 minutos pra comprar o remédio, eu tava quase desistindo. A hora que eu fui pensar mal da moça, a hora que eu tinha acabado de comprar, falou, Deus abençoe. Daí quebrou meu coração. Teve que contar até a vida pessoal pra poder levar o remédio, pra ver se tava com dor de ouvido mesmo. Ai, senhor. Aqui, um carrinho aqui, ó. Vamos pegar esse aqui? Esse. Aqui, um carrinho aqui. 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 Tchau, tchau.